Olá pessoal, meu nome é Brandon, e esse é o vídeo do meu trigésimo dia. Eu estou aqui com meu amigo Rafael do Brasil, ele está me ajudando a aprender português. Chamar também está correto. Eu posso chamar, ligar é mais comum. Nós falamos de o meu viajar. Você já está gravando? Você já está gravando? Ah, agora sim. Ah tá, muito bem. Bom, então eu te perguntei, você me disse que vai viajar de graça, certo? Graça. Free. Gratuita. É? Sim, sim. Ele viaja, viajar, viajar, viajar. Ele viaja gratuita. Viaja? Viaja gratuita. 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 Porque o meu pai trabalha no United Airlines. Uou! Isso é muito legal! Isso é muito legal! 25 anos. Nossa! É assim? Eu vou começar a cobrar o valor das aulas do Inlock em passagens. Cobrar? 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 Mas? Em passagens! Em passagens! Em passagens! É! Deixa eu ver também, aonde você quer ir? Eu gostaria de viajar para a República Tcheca, Praga. Praga. Sim. Você conhece Praga? Não! Não! Só... Na... 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 Como é o nome? Na... 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 Notícias. Na... Na... Notícias. Ah... Eu? Eu? Eu já estive em Praga. Eu já estive em Praga. E... É a minha cidade favorita na Europa. Ah... Ok... Eu não sei... Eu não sei... Você já estive lá? Sim! Estava? Estive? Estive lá. Estive lá. Estive lá. Estive lá. Estive lá. Estive lá. Ah... Quando? Eu não sei, quando? Em 2015 Certo? Em 2015 Ok Eu fiz um intercâmbio Intercâmbio Você sabe o que é? Exchange Isso Na Finlândia Em Helsinki E nas férias Durante as minhas férias Eu viajei Para Praga Quantos dias? Eu fiquei Eu fiz na verdade Nós chamamos de Mochilão Você sabe o que é um mochilão? Não É uma cidade? Mochilão é um tipo de viagem 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 Você viaja só com uma mochila Oh! Backpacking Yeah! Eu fiz um mochilão Sim Por vários países da Europa Eu saí de Helsinki Então, eu saí de Helsinki Finlândia Fui para Berlim Alemanha De Berlim Eu fui para Praga 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 Eu fui para Viena Áustria Viena Viena Áustria Eu fui França Conheci Lyon E Paris E... Que mais? Espanha Eu fui para Barcelona E Valência Mas... Valência Valência Na Espanha Ok Valência Eu fui Eu fui Com muito Com muito Pouco Dinheiro Dinheiro Vai Muito pouco Dinheiro Ouvi você dormir? Ah Eu dormia Em hostels 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 Ah ok Hostels E... Eu viajava de ônibus Ônibus Certo? Ônibus 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 Eu não entendo. Para qual idade você vai? Bom, eu vou... Para? Eu vou para Paris. Sim, muito bem. Ah, para Paris. Durante dois dias. E depois... Eu vou... Eu irei. Eu irei. Ah, muito bem. Esco... Escozia? Escocia? Escocia. Ah, legal. Para... 7... 7... 7 dias. Ah, 7 dias. Aberdeen. Ah, legal. E você... Já fez curso de escocês? Escocês? Qual é? Escocês... É a língua... É a língua... E eles... Falam na Escócia. Ah, ok. Porque... Porque... É... Porque o inglês... Deles... É muuuito... Difícil... De entender. Para... Para... Para mim... Não é... Difícil. Para mim... É o inglês... Mais difícil do mundo. Oh... Eu tinha um amigo da Escócia... Aham... E eu não entendia... Nada de quem falava. Nada de quem falava. Nada de quem falava. Mas... Eu entendi... Eu entendi a melhor... Como? Eles falam português? Não... Não... Oh... Ok... Eu tinha que... Eu tinha que pedir... Para ele... Repetir... Toda hora... Repetir toda hora... Repetir toda hora... Eu... É... Entendia melhor... O inglês indiano... Indiano? Indiano... Indiano... Indiano? É... É... Oh... Uau... Era mais fácil pra mim... Uau... Bem... Aham... Agora... Eu vou... Fechar... Muito bem... Ah... Um... Gravar...